António Cunha é conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido há oito anos. Tem como funções a união dos portugueses, a integração na sociedade inglesa e a aprendizagem do português. Pensarmos mais que na realidade vivemos em Londres e não vivemos em Portugal. Vivemos em Londres, com o coração em Portugal, mas pensarmos mais e vivermos mais cá. Ou seja, numa situação de se puder investir cá, se puder acreditar que se vive cá e que raramente, e direi mesmo de conhecimento em percentagem, raramente os portugueses que estão aqui há mais de dez anos regressam a Portugal definitivamente, porque nascem os filhos, nascem os netos, nascem a família toda e querem estar junto à família e ficam por cá. Com o apoio do Mayor de Lambeth, vai nascer em breve um centro comunitário. Nós hoje mesmo, hoje vamos ter aí uma reunião do Steering Group, que é um grupo que foi escolhido e nomeado para guiar esse processo do centro comunitário com o apoio da Câmara de Lambeth, que foram eles que disponibilizaram meio milhão de libras exatamente para que esse sonho de longa data seja realizado. E amanhã teremos uma reunião exatamente com eles para pormos os pontos que temos que pôr e para seguirmos em frente. 2010 vai ser um ano muito importante para os portugueses que vivem em Londres. A ideia é o centro comunitário ser uma imagem dos portugueses, portanto tem que ser uma imagem credível, uma imagem transparente, uma imagem de união aos portugueses e em todos os setores. Ou seja, nós, além de termos e estamos a lutar com direção ao centro comunitário, acabamos de falar da educação a donde está envolvido, nós temos já envolvidos e já temos criado oito comissões. A comunidade portuguesa em Londres é recente e tem vindo a afirmar-se no país. Um dos pontos altos é a celebração do 10 de junho.